Olá! O tema de hoje vai ser sobre adênios envelhecida, ou seja, envelhecimento das adênios e deixando elas em tamanho pequeno, ok? Vocês devem estar se perguntando, como envelhecer as adênios e deixá-las em tamanho pequeno? É simples pessoal, é nesse estilo aqui, você pega as adênios e vamos dizer, como é que eu estou fazendo aqui pessoal, eu pronto elas todas juntas e estou mantendo elas juntinhas aqui nesse vasinho número 11, então aqui eu estou deixando elas envelhecer, elas ficarem velhas e vou fazendo a manutenção, manutenção do substrato, fazendo levantamento de caldex, retirando folhas, para elas engordando mais e criando galhos e envelhecendo no tamanho miniatura, no tamanho pequeno, veja aqui nesse estilo aqui, por exemplo, essa daqui, veja aí, já está bem engalhada, veja aí, já mudou a estética dela, veja aí, em tamanho pequeno, daí aquilo, depois é só retirá-la daqui e passar ela para um vaso sozinha, aí ela vai seguir a vida dela normal, engrossar, né? Só que assim, isso aqui que eu estou fazendo está atrasando o crescimento delas, mas não quer dizer que elas não vão formar, veja aí, atrasa o desenvolvimento para elas crescerem para cima, mas porém, elas começam a encher de galhos, veja, começa a engordar, né? Esse dia mesmo eu retirei as folhas, eu fiz a poda de folha, né? Para entrar mais luz solar aqui, para elas emitirem mais galhos, veja aí a quantidade de galho que essa daqui está emitindo, veja aí, aí eu retirei, porque eu quero que ela engorde o caldex um pouco mais, né? Está certo porque aqui não tem o espaço suficiente para elas engordarem bem, mas já para ir mudando o formato do caldex, né? Veja aí, aí eu tirei as folhas para elas se desenvolverem mais, né? Para ter mais ventilação e é assim que eu faço, pessoal, assim que eu faço com elas, mas logo, logo elas vão ganhar vasos individuais, então essas aqui são aquelas plantinhas que eu falei para vocês, que logo, logo eu vou estar passando elas para vasos vasos individuais, vasinhos separados, né? Mas por enquanto, né? Eu estou trabalhando os caldexzinhos delas, né? Para se desenvolver e modificar, porque a partir da hora, pessoal, que você atrasa o replantio da planta, então você consegue modificar o caldex delas, porque daí, em vez dela crescer e esticar, esse caldex, a tendência dele é ficar mais abarrilado, menorzinho, mais baixinho, está vendo aí? E formar uma estrutura nova, né? Vou estar mostrando para vocês aqui um por um, né? Se o vídeo não ficar muito longo, ó, essas aqui, vou estar mostrando para vocês, ó, essa caixa aqui, ó, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, esses doze vasinhos aqui, pessoal, veja aí, é, contém as mudas filhas de uma branca, de um cruzamento de uma branca com uma LM5, que é a uva negra, ok? Então aqui, tendência a sair muda, é, tendência a sair flores show de bola, pessoal, né? Vamos dizer que, a tendência está saindo algumas flores brancas, ou algumas flores brancas com, com roxo negro, ou algumas roxa negro com branco, vai dar sorte, né? Então, aqui já, é, são mudas de cruzamento especiais, ok? Só que aí, eu já aproveito, eu embalo, para fazer essa técnica, essa técnica que eu falei para vocês, que é o envelhecimento delas, é, em tamanho pequeno, né? Deixar elas pequenas, mas envelhecidas, com a aparência de, de flores velhas, né? Tá certo que essas plantas já tem alguns meses, que, que elas estão assim, né? Por isso que eu falei para vocês, se você não faz o replantio delas, atrasa um pouco o desenvolvimento, é, assim, para ela crescer de altura, né? Atrasa, né? Mas a minha intenção já era isso mesmo, atrasar o desenvolvimento do crescimento dela, para ela não crescer tanto, mas para ela engalhar mais. Aí, a partir da hora que eu passar ela para um vaso, um vaso maior, vaso maior não, a partir da hora que eu divido, separar elas e plantar elas todas em vasinhos individuais, aí elas vão seguir a vida dela normal. Então, vamos começar aqui mostrando, aqui algumas das mudas, veja aí, ó, veja aí a formação, veja as folhas, que show, ó. As folhas top, essa é o cruzamento branca com a LM5, ok? Ó, veja aí os formatos, ó, tá vendo? Aí aqui não vai mais uns 15 dias, isso aqui está tudo cheio de, de, de galhos. Veja aqui, isso aqui eu estava mostrando já, ó, tá vendo aí? Elas já estão com a aparência envelhecida, ó, mas em tamanho pequeno, veja, ó. E o normal mesmo da planta, ela é ficar desse estilo aqui, ó, tá vendo aqui? Eu vou mostrar para vocês umas mudas mais novas. Eu já estou trabalhando nelas também, veja aí. Elas já estão aqui, já no sol e no sereno, que é a noite, ó, tá vendo? Já estou trabalhando nelas, já para elas se envelhecendo, né, E ficando gordinhas, barrigudinhas, porque o que faz, pessoal, a planta engordar É a água e bastante luz solar, bastante sol, pessoal. Mas eu recomendo a vocês, não... Se a mudinha de vocês, se vocês tiverem alguma mudinha de ADN, Estiverem em um lugar ensombriado, né, não tire diretamente de lá E já coloque direto no sol, pessoal. Primeiro vocês vão adaptando as mudinhas, porque se você tirar de uma vez do... Desde debaixo da cobertura e colocar no sol de uma vez, principalmente o sol da tarde, Vocês vão queimar, vocês vão perder as mudinhas, né? E as minhas aqui, não, pessoal. As minhas, elas estavam, tipo, praticamente lá debaixo daquela cobertura lá, Que está coberto com telha e tenite, né? Quando elas germinaram, elas ficaram lá. Depois de lá, eu passei ela para cá. Vocês vão ver naquele lugar branco ali, ó. Passei elas para ali. Aí ali, praticamente, era que o sol nasce desse lado aqui, ó. Já batia nelas ali. Então, até mais ou menos... Eu creio que até umas 10, 11 horas, batia só nelas ali. Então, ela já foi se adaptando para tomar o sol direto nelas, né? Aí, depois, um dia, eu tirei elas de lá e passei elas para cá. Ó, está vendo? Elas estão todas aqui, né? Não tem nada aqui coberto, ó. Está vendo? Já para ir adaptando elas, né? Adaptando e envelhecendo elas, pessoal. Envelhecendo elas em tamanho miniatura, né? Porque a partir da hora que você coloca as mudas no sol, A tendência delas, pessoal, é engrossar, né? E ficar mais compacta, né? Diferente de quando elas ficam debaixo da estufa. Está vendo? Essas aqui, ó. Um tempo atrás, estava debaixo da estufa. Vocês veem que as folhas ficam... Aquelas folhas verdes, um verde escuro. Aí, a partir da hora que você tira ela de lá e passa ela para o sol, Ela já mudou. Essas aqui mesmo já mudou um pouco a coloração das folhas. Já ficou uma folha mais resistente. Mais grossa, né? Porque lá ela está, como é que se diz? Debaixo da cobertura tem um plástico que protege um pouco. Então, a tendência dela é procurar luz solar. Então, no que ela procura luz solar, a tendência dela vai ser crescer, né? E ficar com aquela folhona viçosa. E agora aqui, não. No tempo, o sol já vai bater direto nela. Então, ela vai crescer menos para cima. Ela vai crescer menos para cima, mas, porém, vai engrossar mais as raízes e mais o caldex. Ok? Fica a dica aí para vocês. Já mostrei, né? Vou mostrar essa outra aqui. Veja aqui. Mostrar aqui como que elas estão ficando envelhecidas, pessoal. Envelhecidas em tamanho miniatura. Tamanho pequeno. Veja aí. Show de bola. Então, só que essa técnica aqui, pessoal, requer paciência. Porque se você quer ver a sua planta crescer rápido, então não faça isso. Aqui é porque é uma técnica que eu estou usando aqui para trabalhar as plantinhas, né? Deixar elas envelhecidas em tamanho pequeno. E para dar uma modificada nos caldex delas. Ok? Vocês veem lá aquelas adênios lá no lugar dela original, lá na África, né? Vocês veem como é que ela muda. A diferença do caldex dela é bem diferente dos caldex das nossas adênios aqui, ó. Porque elas ficam lá no relento, no sol, né? Então, elas vão criando, modelando ali. A própria natureza vai modelando os caldex, né? É igual essas aqui, né? Então, a própria natureza vai modelando elas aqui, ó. Tá certo? Porque é como eu falo para vocês. Quer ter mudinha top? Show de bola? Não jogue muito adubo nitrogenado. Não pode faltar o nitrogênio, mas também você não pode exagerar. Ok? Por exemplo, essas mudinhas aqui. Desde pequenas. De quando eu plantei elas, pessoal, elas só recebeu o superfosfato simples. Algumas recebeu o... O ouro garden, né? Que é o adubo de replantio. E a maior parte delas recebeu o superfosfato simples. Por exemplo, essas aqui mesmo, ó. Na época que eu fiz o levantamento de caldex dela, não tem muito tempo. Acho que não tem nem um mês. Aí aqui, eu já coloquei um pouquinho de substrato aqui embaixo e já coloquei o super simples. Já estou vendo o resultado aqui. Show de bola, ó. Né? Fala oi, meninos. Oi, pessoal. Vem, Mirela. Vem rápido, Mirela. Fala oi aqui, ó. Oi, pessoal. Dá tchau, pessoal. E vai brincar com a Mirela, vai. Tchau. Tchau, pessoal. Mirela não quer aparecer hoje, né? Então, é que nem eu estava falando sobre o adubo, adubação. Se vocês querem ter mudas gordinhas, compactas, pessoal. Não exagerem na adubação nitrogenada. A gente recomenda, pessoal, quando você tem mudinhas novinhas naquele estilo ali, tente adubar elas o máximo possível só com potássio e uma fonte de fósforo. Por exemplo, ali mesmo, naquelas mudinhas no substrato abaixo foi enterrado um pouco de super simples, ok? Então, ali ela está mantendo ali no super simples e depois de 15 dias, depois de nascida, eu comecei a jogar o sulfato de potássio. Então, ali ela está sendo adubada só com sulfato de potássio e com aquele adubo que eu coloquei lá antes de eu plantar mudinha, né, pessoal? Que eu coloquei, que é o super simples, ok? Uma dica que eu falo para vocês aí, porque eu dou para vocês. Você só vai replantar semente? O ideal é vocês colocarem o super simples numa certa altura ali do recipiente que você vai colocar a semente. Nunca deixe o adubo em contato com a semente, que pode apodrecer, ok? Vamos seguir aqui mostrando as mudinhas. Ainda faltam algumas aqui. Veja aí, que espetáculo essas mudas, pessoal. Veja aí, ó. Ó, bastante delas já está bem engalhadas. Né? Folha show. Deixa eu ver aqui. Veja aqui, essas aqui são algumas mais fracas, né, pessoal? Sempre tem algumas aí fraquinhas no meio, mas está show de bola. Esse aqui acho que eu já mostrei, né, para vocês. Mas eu mostro de novo, ó. Vendo aí? Onde eu cortei as folhas, mas a maior parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui são já brotações também, ó. Está vendo? Show de bola, ó. Que espetáculo. Agora é só plantar elas num vaso. Quer dizer, só separar elas aqui agora, pessoal. Que aí elas vão ganhar aquela força total para acabar de se desenvolver, ok? Veja aí, ó. Veja o brilho dos caldecos. Está diferente dos caldecos, ó. Show de bola. Pegou um pouco de acro, mas agora eu separei elas, pessoal. Vocês estão vendo aqui que elas estão separadas em seis em seis vasinhos nessas bandejas. Porque elas estavam com doze, esses doze vasinhos estavam todas dentro daquela, da bandeja, da bandeja, do porta-vaso, né. Aí agora que eu separei elas, porque eu vi que separando elas assim, seis em seis vasos, vai correr mais ventilação para secar mais e eu vou poder molhar mais, ok? Que agora, como começou a esquentar aqui na minha região, daí eu já comecei a molhar elas mais, ó. Vocês podem ver que depois que eu comecei a molhar elas mais, elas começaram a engordar um pouquinho mais, ó. Elas atrasou também por causa disso também. Elas não engordaram, elas não estão 100% mais gordas do que esse aqui, porque, né, estavam molhando pouco, né. Praticamente, agora, né, praticamente está com o quê? Com cinco dias, cinco, seis dias, que eu comecei a molhar elas bastante, ó. Mas eu já estou vendo que está dando um bom resultado, elas estão começando a engordar, ó. Veja aí, começando a sair raiz nova aqui embaixo, então quer dizer que elas, as raizinhas já passaram pelo super simples, ok? Né, que é assim que eu consigo observar, é, a, observar que as minhas plantas estão desenvolvendo, quando elas começam a sair a raiz no fundo do vaso. Então aqui eu vou deixar mais, se eu não conseguir replantar elas logo, tirar, separar elas logo, eu vou fazer mais um levantamento de caldex para puxar essa raiz para cima, para suspender ela para cima, né, e colocar mais um pouco do substrato. Só que aí eu só vou colocar o substrato. Talvez eu coloque só o substrato com um pouco de calcário. Aí eu já não vou colocar mais o super simples, porque faz pouco tempo que eu já coloquei o super simples. Então não pode ficar exagerando, senão ao invés de, da planta, de nutrir a planta, vai acabar prejudicando a planta, porque vai dar aquele excesso de fósforo, né. Aí então eu vou só colocar um pouco do substrato e com o calcário, né, para fazer a correção do substrato. Porque se o substrato estiver muito forte, ele vai fazer a correção. Vamos olhar agora esse outro aqui. Agora essa daqui, pessoal, é de poli misturado. Veja aí, é de poli misturado. Porém a de poli misturado, pessoal, eu achei que os caldex ficam mais, como é que fala? Mais gordinho, mais avermelhado, ó. Veja aí. Veja daquelas lá, os caldex já ficou, Os caldexzinhos dessas, das filhas, da branca com a LM5, né, que é a roxa negra e a branca. Eu achei que os caldex ficam mais, meio branco, tá vendo, meio cinza. E já, essa aqui de poli misturado, ó, veja, os caldexzinhos, ficou mais avermelhado. Veja aí, que espetáculo. Veja. Olha aquele lá dentro, lá, bastante galho. Show. Vamos ver mais aqui. Veja aí, ó, vendo. E aqui, pessoal, é que vocês não estão conseguindo ver direito, porque os brotinhos, eles estão praticamente junto com essa partezinha que eu cortei aqui, das folhas que eu fiz da poda. Então não está dando para vocês verem direito, mas eu estou vendo que está cheio de brotinho. Só vai levar mais alguns diazinhos, para ela acabar de... Porque na hora, pessoal, praticamente, porque funciona assim, né, na hora que a gente faz a poda de folha, que a gente corta com a tesoura, ele leva mais ou menos três, três, quatro dias para cair esse toquinho. Então a partir da hora que o toquinho cai, aí o broto avança, né, porque quer dizer o quê? Que a planta vai entender que ela não tem mais a folha aqui. Enquanto o toquinho está grudado, a planta está entendendo que tem uma folha aqui, né, mas, porém, só está o toquinho. Aí a partir de que ele cai, depois de três, quatro dias, aí a planta já começa a mandar praticamente aquele hormônio, né, para o broto, para brotar, está vendo? Interessante, né? Então por isso que é ideal a gente estar fazendo poda de folha nas nossas adêndios, quando a gente quer mais ramificação. Por isso que vocês veem as minhas adêndios assim, uma boa parte delas cheia de ramos, cheia de galhos, por causa disso, por causa dessa técnica, pessoal. Veja essa daqui, está vendo a quantidade de ramificação, show, está vendo? Top. Está ficando longo e eu ainda tenho planta para mostrar, hein? Veja aí, espetáculo, as raizinhas saindo aí por baixo, já já eu vou ter que fazer um novo levantamento de caldex, né, elas. Veja aí. Já já vou fazer um novo levantamento de caldex, ó. Já essas aqui, pessoal, essas que é de polio misturado, vários polio misturado aqui no cruzamento, eu andei reparando que elas, não todas, estão saindo bastante ramificações, né? Mas porém está mais tarde, elas estão mais atrasadas, as ramificações, ó. Mas não quer dizer que elas não vão ramificar, vai sim, né? Por exemplo, essa daqui já começou a ramificar bastante, ó, vendo? Então, esse cruzamento aqui, ele está ramificando menos. E já daquela lá, que eu nem falei, da branca com a L-M5, está ramificando mais, né? Ó, veja aí. Show mais. Eu falo assim, em quantidade, ó, porque essa daqui, ó, está vendo aqui, ó, Ó, essa aqui está ramificada, essa aqui está com bastante ramificação, né? Show de bola. Então, pessoal, vou falar mais uma vez. É... Adênios, é... Envelhecida com tamanhos pequenos. Que nem eu quis dizer. Envelhecendo as adênios, as mudas de adênios, é... Deixando elas na estética, deixando elas no formato pequeno, mas porém, Com uma característica de planta velha, já, né? Veja aí. Bem top, ó. Esfolha bem amareladinha aí, pessoal. Foi... Foi que nem eu falei para vocês. Foi a troca de ambiente, né? Coloquei direto no sol, ó, veja aí. Elas começam a dar... Esse negocinho aqui, que eu não sei direito se isso aqui foi uma queimadura de sol ou se foi um fungo que pegou aqui, né? Devido, às vezes, ficar... A temperatura baixar muito à noite, né? Aí, durante o dia, vem aquele sol, às vezes, queima. Às vezes, pode ser que queima, às vezes, pode ser que pegue algum fungo, ok? Mas, isso aqui é de menos. Essas folhas aqui, eu vou retirar, né? Porque foi aquele... Aquela, como é que fala? Aquela... É... Foi muito rápido. Eu tirei ela da sombra e coloquei ela direto no sol, né? Já para adaptar a planta automaticamente, né? Aí, algumas folhas sofreram alguma alteração, né? Veja aí. Espetáculo, ó. Veja. A brotação. Show! Mas, já já vai ter plantas top para vocês estarem vendo, pessoal. Mais top que essas aqui, ó. Sendo da mesma idade, pessoal. Da mesma idade. Só que, porém, as que eu vou mostrar ali que estão maiores, que já são de outro cruzamento, é porque eu replantei elas, é... Replantei elas antes dessas, pessoal. Replantei elas antes dessas. Essas aqui ficou esperando um bom tempo, sofrendo um pouco dentro da bandeja do porta-vaso para depois eu replantar elas. Então, atrasou um pouco o desenvolvimento delas, né? Aí, depois, né? Passei elas para esse vaso aqui também. Mas, porém, aí chegou a época do frio. Elas atrasaram um pouco, né? Que é aquelas lá, pessoal. Está vendo lá? Ela já está bem desenvolvida. Veja aí as mudinhas, ó. Está vendo? A diferença já das mudinhas que estão tomando sol, pessoal. Aqui, ó. São filhas da Adênio Touro. Veja aí. Essas aqui já são filhas da... Da minha... Deixa eu lembrar o nome. Pior que agora eu não lembro. Essa é uma roxa que eu tenho aqui. E essa outra aqui já é filha da minha... Da... Da Nevou. É, da Batman, pessoal. Da Nevou e da Batman. E essa daqui é da Batman com uma outra planta que eu não me lembro o nome. Né? E agora aqui já é a filha da... Da Leite com a Batman. De uma branca com a Batman, que é um roxo negro. Veja aí. Que show. Que espetáculo, ó. Mudinha top. Veja aí. Agora vamos ver ali agora. Aqueles ali, pessoal, é... Essas aqui são mudinhas... É... Da cebola africana, pessoal. Que espetáculo essa cebola africana, ó. Muito bonita. Preciso replantar as outras pequenininhas em outro vaso. Essas aqui já estão grandinhas também. Aí eu vou estar replantando elas em outro vaso. E replantando as outras pequenas também em outro vaso. Veja aí. Veja aqui as belezuras, pessoal. Veja aí que show. Que tipo de caldex, pessoal. Veja, ó. Que espetáculo. Eu vou começar mostrando aqui, pessoal, os três vasinhos que eu tenho aqui. Né? Das filhas da Santa Helena. Só que agora eu não me lembro mais qual foi o cruzamento de qual Santa Helena. Porque eu tenho seis Santa Helena, né? Veja aí que espetáculo, ó. Bem top. Eu já mostrei essas mudinhas uns tempos atrás. Para vocês. Veja aí. São poucas. Então, pessoal. É... Talvez eu vou estar disponibilizando para vocês essas mudas. É... Depois que eu separar elas daqui, pessoal. Né? Mas... Tudo vai depender aí de... Do bolso de vocês. Porque vai ser tipo assim. Como são plantas de cruzamento especiais, pessoal. Eu estou pretendendo vender cada plantinha dessas aqui, pessoal. Por 15 reais. A não ser que você falar assim, ó. Eu vou... Eu topo pagar os 15 reais e você me manda esse vasinho completo aí, ó. Você faz a soma de quantas mudas tem aí. Né? Você faz a soma de quantas mudas tem aí. E me manda assim. Dependendo. Assim, para mim, vai ficar mais prático para eu mandar para vocês do que eu esperar para replantar. Só que, porém, pessoal. Tem aquele negócio. Eu fiz o cruzamento. Aí, eu estou querendo esperar a maior parte dessas plantas florirem para mim estar vendo. Se o cruzamento vai compensar eu estar fazendo novamente os cruzamentos para estar saindo de novo mudinhas assim ou não. Então, por isso que é complicado. Porque tem hora que vocês falam assim, ah, me vendo essas mudinhas. Aí, às vezes, eu fico segurando, segurando. Porque eu preciso ver o resultado, né? Está vendo aqui mais um aqui? Eu preciso estar vendo o resultado. Olha, veja. Essas três são filhas da Santa Helena. Ok? Agora, eu vou mostrar as filhas da tigre. Veja. As filhas da tigre, ó. A tigre número um. Show. Então, aí, se eu vendo, pessoal, essas mudas já, antes de esperar as florirem, aí eu acabo perdendo, né? Material bom que vai estar saindo aqui pelo meio, pessoal. Flore diferenciada que vai estar saindo pelo meio aqui, né? Então, é meio complicado, né? Então, aí eu tenho, na verdade, eu tenho outras ali que são mudas, que já estão plantadas nos copinhos. Aí, aquelas lá, já está, já está, algumas já está abotoando, né? Mas vai demorar para sair flor, né? Então, daí, aquelas já estão separadinhas. Também vai sair a R$15,00, ok? Aí, eu estou aguardando mais um pouco, elas se desenvolverem mais um pouco, para mim estar disponibilizando para vocês. Então, e elas são de cruzamentos também, cruzamentos especiais. Que é, ela foi feita, foi tirado o pó ali da L25 e passado numa outra planta que eu tenho aqui, que é a dentro do Caio, né? E aí, agora eu estou aguardando a floração também dela, pessoal. Porque eu sei que ali vai sair flores especiais, flores top ali, ó. Principalmente se ela puxar a L25. Que a L25 é um vermelho, vermelho com branco, né? Veja aí. Então, aí por isso, pessoal, que é, as mudas são carinhas, né? Essas mudinhas aqui, por causa disso, porque é cruzamento identificado, pessoal. Cruzamentos especiais, né? Agora, para vocês comprarem muda barata, pessoal. É barata, só se for de cruzamento, assim, de qualquer planta. Qualquer planta, vamos dizer aí, de plantas rosinhas, né? Com rosa, para fazer porta enxerto. Aí sim, aí vocês pagam baratinho. Dependendo, você vai pagar uns R$8,00 em cada mudinha dessa, né? Mas, como o meu é cruzamento especiais, então eu estou chutando aí, né? Uns R$15,00. Mas, porém, na hora que eu passar para outro vaso, e elas engrossarem mais, ficaram mais bonitas, elas já não vão ser mais R$15,00, né? Se tiver já florindo, já não vão ser mais R$15,00. Então, pessoal, é... Se eu resolver vender para vocês, e vocês falarem assim, ah, me venda o vasinho. Você conta quantas mudas tem no vasinho, eu te pago o valor aí que vai dar cada mudinha dessa aí, né? Aí você me manda o vasinho completo, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Vou contar quantas mudas tem aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mudinhas. Vamos supor aí, se for a R$10,00, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 reais aqui. Se for a R$10,00, 80, né? Mas é a R$15,00. Né? Então, é show de bola. Se for para me mandar desse jeito aqui, eu creio que essas mudinhas já aguentam viagem, mas eu creio que não viajam muito longa. Ok? Então, beijo, beijo. Abraço, abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Só que antes de eu te encerrar o vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando as mudinhas ali que eu falei para vocês que logo, logo vai estar disponível, ó. Veja aqui, onde elas estão aqui. Veja aí, ó. Veja como é que elas estão. Todas filhas da L-25. Então, show de bola, ó. Veja aqui, ó. Veja a ramificação dessa daqui. Ó, que espetáculo, ó. Top. Vou estar fazendo outro vídeo aí para mostrar para vocês. Show.